Os casos de feminicídio chocam e causam revolta. E quando eles envolvem pessoas da polícia? Parece que a sensação de impotência só aumenta, né? A gente vai relembrar agora duas histórias que tiveram um final triste pra duas mulheres. De um lado, Jéssica Lainara da Silva, morta aos 25 anos em maio de 2018 pelo ex-namorado. Ela sempre foi essa menina muito educada, muito centrada nos estudos. Nunca foi menina de bebê, de ir pra festa. A festa dela era, desde nova, reunir a família. Sempre se preocupou com os primos, com os irmãos, primeiro emprego. De outro, Valdéria Barbosa, assassinada pelo ex-companheiro em agosto deste ano. Foi uma guerreira, batalhadora do começo ao fim. Ela saiu do nada pra uma professora fantástica, estudiosa desde a infância, uma policial exemplar. Todos que trabalharam com ela conheceram o nível que ela foi como policial. Eu e meu irmão como filhos, porque, modéstia à parte, nós fomos muito bem criados por ela. Todos que tiveram contato com ela foram transformados de alguma forma positivamente. Cinco anos separam os assassinatos de Jéssica e Valdéria. Duas mulheres vítimas de feminicídio. Mas o que esses casos têm em comum? Em ambos os casos, a própria polícia foi protagonista. À época, o policial militar Ronan Menezes atirou em Jéssica Lainara, na casa dela, no Setoró, em Ceilândia. O crime aconteceu na frente da avó da vítima. E era sempre assim. Ele vestia quando ele não estava na corporação, não estava de uniforme. Era um camiseta transparente e com a arma sempre na cintura pra mostrar, pra intimidar. Então era sempre dessa forma que ele era. Dias antes de matar, Ronan ainda espancou a então namorada. As fotos enviadas para uma amiga mostram os hematomas pelo corpo. Jéssica também mandou um áudio contando sobre as agressões. Eu fiquei coberta de sangue. A sala inteira de sangue, o quarto dele. E depois que ele deu a coronhada e ele viu que estava sangrando e não parava, ele continuou me batendo. Eu estou toda verde, toda roxa atrás das minhas costas. E ele me ameaçando, me colocando a arma na minha cabeça, engatilhando e falando que ia me matar. Velho, foi uma cena de terror mesmo. Jéssica tinha acabado de passar para o concurso dos bombeiros e costumava publicar imagens com a família e registros de viagens. Motivado por ciúmes, Ronan também atirou no professor da academia em que Jéssica malhava. Ele sobreviveu, mas quem deveria proteger, agrediu e tirou a vida da estudante. Ele não só acabou com o sonho da Jéssica, mas acabou com o sonho de toda a família. A minha família não vive mais. Já a morte de Valdéria chama a atenção porque a mulher atuava na linha de frente contra a violência doméstica. A vítima era policial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, mas foi morta a facadas por Leandro Pérez Ferreira, com quem foi casada por 10 anos. Isso até é policial, imagina as pessoas que não têm amparo, que não têm proteção, que não têm segurança. É uma situação louca demais. O assassino de Jéssica foi a júri popular e condenado a 21 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Ele matou a mulher com a arma da PM. Depois do crime, Ronan foi expulso da corporação e segue preso em regime fechado. Maria da Penha, excelente, mas sozinha ela não dá conta. Tem que ter essa lei. Não tem cabimento de uma pessoa, igual eu falei, tirar uma vida, interromper os sonhos, não dar uma segunda chance, porque ele não pergunta se você quer viver ou morrer. Ele simplesmente mata. Já Leandro, que matou a policial civil do DF, foi morto em um confronto com a Polícia Militar de Goiás, três dias após o crime. Na minha frente, na frente da minha família, dos amigos, ele nunca se mostrou uma pessoa capaz desse tipo de coisa. Eu só fui conhecer quem ele era depois que ele morreu, que aí amigos próximos dele, funcionários, esses funcionários vieram me contar quem ele era de verdade, esse outro lado oculto dele. Jéssica e Valdéria fazem parte das 174 vítimas de feminicídio, contabilizadas desde 2015, quando a lei do feminicídio entrou em vigor. Ambos os casos tinham a presença da polícia por perto, mas não foi suficiente para evitar a morte delas. E quem sentiu a dor do feminicídio na pele, acredita que a denúncia é sempre o melhor caminho para evitar esse tipo de crime. Que as mulheres tenham discernimento, saibam enxergar, saibam separar a emoção da razão e saber escolher as pessoas certas. Existem limites que não podem ser ultrapassados, e se uma pessoa é capaz de fazer isso, ela é capaz de fazer muito mais. Ele disse tudo. Existem limites que não podem ser ultrapassados, e eles são ultrapassados todos os dias. Quando isso acontecer, peça ajuda. O feminicídio não começa com o assassinato. Ele vai dando sinais de vários tipos de violência. Então, você pode pedir ajuda. Existe uma rede para te proteger, para toda a vida, respeito. Uma campanha da Record TV Brasília que está aqui mostrando que está do seu lado nessa história também. Peça ajuda. Você merece viver. Obrigado.